Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao episódio muito especial dessa série de reportagens em Los Santos Vamos entrevistar Michael de Santa, o grande empresário de Los Santos Antes de iniciar a entrevista, queremos avisar que pelo motivo do Michael falar apenas inglês, iremos usar um tradutor Além dele não poder comparecer pessoalmente por estar muito ocupado Dessa forma, a entrevista foi feita por um link ao vivo Michael, é um prazer tê-lo aqui, mesmo que seja por link ao vivo Como você está aí, nos diga, quais os seus negócios hoje em dia em Los Santos? Olá a todos, ah, estou ótimo Só tentando me manter vivo neste mundo maluco, e feliz com minha família E falando nela, até o Jimmy já está se acertando na vida Consegui um emprego em um fliperama da cidade E falando em fliperama, irei falar de alguns de meus negócios Hoje meus empreendimentos mais rentáveis são os cinemas e o campo de golfe E também tenho mais alguns empreendimentos Sabemos que você tem uma família interessante Como é lidar com o Franklin e o Trevor no dia a dia? Ah, esses caras são loucos Franklin é como um filho para mim E Trevor é bem, ele é uma peça única Digamos assim Com certeza, e me diga Michael Qual a sua opinião sobre a crescente criminalidade nas ruas de Los Santos? Bem, essas coisas são loucas Eu prefiro não me envolver nessas coisas, sabe? Apenas estão guardadas em boas lembranças de um passado não tão distante Entendo perfeitamente Falando em passado, como se tornou esse empresário tão bem sucedido? Ah, está em uma fase da minha vida em que trabalhei bastante Trabalhando em qualquer trabalho que me aparecesse Durante esses trabalhos fiz muitos amigos, inimigos e sócios Até inimigos É, por essa não esperava E como está a sua vida amorosa? E nos fale um pouco da sua rotina também Pois é, difícil quando um sócio é um inimigo Mas vamos falar de coisa boa Vamos falar do amor da minha vida Amanda de Santa Mas nem tudo são flores Às vezes brigamos e tenho que sair de casa e dar uma volta de carro para esfriar a cabeça Sabe como é, né? Falando em esfriar a cabeça A prática de esporte é bom para se acalmar? Bem, quando se fala de esportes eu gosto de tênis Jogo muito com a Amanda e também gosto de golfe Já tentei fazer caminhada e corrida Mas não é para mim, Rê Rê É isso aí Esporte é saúde E qual o seu lazer além do esporte, Michael? Gosto sair na noite de Los Santos É onde gasto meu dinheiro, Rê Rê Tem que aproveitar a vida mesmo, né? Michael, nos diga-se a verdade Há um boato que você tem outro filho em Los Santos Ah, isso é uma ex-amiga que falou que estava grávida de mim Isso um pouco depois do Jimmy nascer Mas para evitar problemas eu pago uma pensão a ele Mesmo ele já sendo maior de idade Afinal não quero outro Jimmy na minha vida, Rê Rê É isso aí E com essa bomba vamos terminar nossa entrevista Obrigado, Michael, por estar aqui hoje E nos trazer um pouco do cotidiano De um super bem sucedido empresário de Los Santos Que isso, Johnny? Foi um prazer Se precisar de um ator para um filme Só me ligar Está aí, pessoal Uma entrevista cheia de risadas e conhecimento Com o incrível Michael de Santa Fiquem ligados para mais reportagens E até a próxima Hey, at least we still play tennis together God, I wish that was code for something I want to watch you wobble Alright, eu vou gravar Tchau Segue Segue E aí Segue